E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como eu tinha te visto pessoalmente você falando pra gente, eu falei, caralho, mano. Você viu ele falando isso na sua cara? Não, pô, nós tava eu, o Julio e ele no Celta e ele falou, mano, eu vou ser o maior do Brasil, mano. E nós falamos assim, caralho, vai pra cima, mano. O que é que vocês acreditam na vida de vocês? O que é que vocês acreditam? Como assim? Como assim? No que é que vocês crêem? Mas você fala assim, de fé mesmo? Não, não, eu digo religião, não. Não digo assim, Deus, Jesus, não. Eu digo o que é que vocês acreditam assim? Vai pra onde? Vai fazer o quê aqui? Puta, uma pergunta bem... Mano, eu, essa é uma pergunta que eu me faço direto, que eu, às vezes eu ficava... Porque assim, eu vejo muita gente, às vezes eu entro no YouTube, eu vejo muita gente que vem aqui ou em outros podcasts, eu falo assim, cara, o índice disse pra mim que ia fazer tal coisa e fez, tá ligado? E é muita gente que fala, tá ligado? Só que pra mim parece ser tão claro e natural e normal assim, tá entendendo? Tipo, pra mim não é assim, nossa, como é que eu vou fazer pra chegar lá? Como é que vai ser pra chegar lá? Pra mim é assim, mano, eu vou chegar lá e eu vou fazer a estimativa aqui. Quanto tempo é? Agora, do jeito que eu tô, pra chegar lá agora, se eu quisesse ser um professor de física, quanto tempo eu preciso? Quanto tempo será que eu vou precisar pra ser um professor de física foda e bom e ganhar muito dinheiro? Não só ser professor, porque o professor de física no Brasil, ele é valorizado aonde? Não, eu preciso ser... Ai, eu vou ter que ser brasileiro como sempre, vou ter que espremer minha alma até o último segundo pra conseguir ser o Whindersson físico, tá ligado? Quanto tempo eu preciso daqui? Do zero, tá ligado? Aí eu vou fazer a estimativa, ah, você vai precisar de 15 anos, tá ligado? É que eu acho que naquele momento, você já tinha um pensamento mais maduro que o nosso. Tipo, o Júlio já tinha uma caminhada, mas eu, na minha cabeça, era tipo, mano, o YouTube... Mas que maturidade, cara. Mas eu falasse... Que maturidade naquela época ali, nós era, como todo mundo, nós era os adolescentes. Mas eu acho que eu falo desse pensamento, porque eu via como, tipo assim, é um passatempo, entre aspas, tipo, mano, ainda não enxergava como um trabalho que aquilo ia me garantir. Você já enxergava assim, entendeu? Então, mas é isso que eu tô falando, tipo, o que é que eu queria ser naquela época? O que é que eu queria ser, tá entendendo? O que é que eu acreditava? Porque o cara tem que acreditar pra poder... Tá entendendo? Tipo assim, ah, eu moro numa cidade que é... Ninguém conhece no Piauí, que dos estados do Nordeste ainda, tipo, se você falar assim, Ah, no Piauí, ah, é Fortaleza, a capital? Ah, é Mato Grosso, a capital do Piauí? A galera... Bahia, né? A galera não sabe nem o que é de jeito nenhum. Eu falei, mano, como é que eu vou fazer pra... Tipo assim, botar isso aqui no mapa mesmo, a galera enxergar todo o tempo. Isso tem um sentido por trás das coisas que eu faço. Por que eu tatuei Piauí na minha barriga pra fazer igual o cara do Mario 5? Não, pra galera ler todo dia, ser obrigado a ver o nome do meu estado, entendeu? E se ninguém lembrar, se ninguém, sei lá, der um apagão, como acontece às vezes lá em Roraima, e ninguém tem ninguém por eles, se ninguém lembrar, tem eu aqui. E aí eu tiro a camisa, num jogo beneficente, não sei, e a galera vai ter que ler de novo. Ah, o Piauí, eita, tá sem energia lá. E aí vai fazer alguma coisa, tá entendendo? E aí vai fazer alguma parada, mas assim, pra mim é bem claro. Bem claro, assim. Mas quando foi que bateu na sua cabeça que você queria ser o Whindersson que você é hoje? Você era moleque? Não eu queria ser o Whindersson que eu era hoje, não. Eu queria sempre, eu sempre gostei de dar o melhor de mim. Entendeu? Fazer o melhor que eu pudesse fazer. Não fico triste com o resultado ruim. Se foi o melhor que eu pude fazer, não fico triste com o resultado ruim. Tá ligado? Faço várias coisas que não dão certo no YouTube, faço várias, tenho vários planos que não dão certo. Mas não fico triste. Porque eu não espero que as pessoas tenham um goste, tá ligado? Eu acho desde sempre, por exemplo, esse senso eu tenho desde sempre. Ninguém é obrigado a gostar de nada, mano. Tá ligado? Ninguém é obrigado a gostar de nada. Então como é que eu vou ter o ego maior do mundo se não gostou do negócio que eu fiz? Ai, como é que não gostou do meu show? Ai, você nunca assistiu o meu show? Tem gente que é assim, pô. Canta uma música minha aí. Pra saber o quê? Quer me coagir? Ser teu fã? Caralho, isso é coagir mesmo, né? Isso é coagir. Tá ligado? Tu quer me botar contra a parede aqui com esse monte de gente aqui pra eu mostrar que eu te conheço? Mano. Não, mano. Então tipo assim, várias coisas já saem de mim nesse meio tempo. E essas coisas que saem, porra, é peso na vida das pessoas. Tá ligado? Essa parada de se achar alguma coisa, ser alguma coisa, é peso na vida das pessoas. Então você vai deixando isso, o tempo vai ficando cada vez mais fácil chegar no objetivo. Tá ligado?